Lá vem o drone, vamos ver quem sobe O gigante está na área, está o Ismael, está o Juninho Juninho só fez um de cabeça Batata, cobra, bota na boca do gol, corta Vitor Hugo, bonitão Marcos Piupi recupera para o time de laranja Pisa na bola, faz o giro em cima de três Sai, rápido é o golaço, rápido é o golaço, corta a zaga Ismael, Juninho de cabeça, tira o goleiro Lá vem o drone, vamos ver quem sobe Juninho ajeita para a cobrança É você Juninho, bota na cabeça de alguém Ele bota na boca do gol, de cabeça Para o sul Bola no filó Deixa eu ampliar, fazer o destaque para ele Ismael, o Juninho Baiano faz o terceiro gol E faz o gol da vitória É o terceiro gol da partida Time de verde e limão na lanterna da pelada Já já vamos escolher as entrevistas Tirou o dedo, João Victor Nassau? Tirou o dedo? Comecei hoje mal Mas aí no finalzinho peguei um time melhor Só com o cara mais experiente aí Me deu para ficar mais à vontade jogando a minha posição Obrigado, João Victor Nassau Peraí, já já Pedro Ximene Foi meu aluno do reforço Faça seu destaque aqui na pelada Sua atuação Pelada boa Achei que foi bem, né? Acho que vou ouvir mais vezes aí Pegou até pensamento, né? Pois é Filho da Samara, filho do Elson Valeu Valeu Goleiro que pega muita bola, pede música Certo Tá certo, vai ser atendido Deixa eu pegar aqui antes da lenda Wendel Tobias Deixa eu ver se eu pego o Batata Biro, Biro Biro, Biro Não, deixa eu pegar a lenda logo Lenda Juninho Maguinho Vai pedir música Analise o seu desempenho Três gols na partida Quase fazia mais um E aí, avalie o seu destaque E o seu time, o carrocél O carrocél do parque Primeiramente, de novo, né? Agradecer a Deus por esses três gols feitos Hoje Joguei muito bem, né? Graças a Deus também Meu time muito experiente Jogando com o profissional, né? O Lauro Balotelli O cara joga muito bem Tu é doido, cara Só aplauso pro time de hoje E a defesa também Tava bem E Pros gols de hoje, né? Só Fazer aí uma Do Bruno e Marrone aí Facas aí Pra minha namorada aí Que amanhã é dia dos namorados aí Fazer uma homenagem a ela aí Te amo, amor Certo Bruno e Marrone, facas Isso Certo Administrador, o presidente do grupo Tirou o dedo hoje Batata Avalie seu desempenho Assim como o apelado no geral Administrado por você Não, pra hoje o apelado Sempre tá melhorando E hoje foi qualidade Foi top Show de bola mesmo E principalmente a apostadinha, né? Isso Já a oportunidade de ganhar 3x1 Mais um jogo bem disputado E o que vale é isso daí, valeu? Valeu Obrigado do Batata no 99 E aqui termina a nossa grande jornada esportiva Aqui se desfaz a nossa equipe esportiva da Cidadania FM O Sul do Futebol Boa noite, torcida piauiense Avalie seu desempenho